A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 1 a 16 Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas uma piscina com cinco pórticos chamada Bethesda em hebraico Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada, quando estou chegando outro entra na minha frente Jesus disse, levanta-te, pega na tua cama e anda No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar Ora, esse dia era um sábado Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado É sábado? Não te é permitido carregar tua cama? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega tua cama e anda Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda O homem que tinha sido curado não sabia quem fora pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior Então o homem saiu e contou aos judeus quem o havia curado Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus porque tais coisas eram feitas em dia de sábado Jesus passa por todos os ambientes Imagine aquela cena, aquela piscina chamada piscina probática Onde os doentes ficavam e queriam pular na água Para experimentar os efeitos curativos desta água E ali há uma mudança fundamental Não se trata simplesmente da água Mas há palavra de Jesus que transforma e cura Jesus cura, mas ele diz àquele homem Toma tua cama Ele tem que fazer a sua parte Não vai ficar prostrado a vida inteira Nenhum de nós é chamado a ficar prostrado a vida inteira Mas ouvir a palavra de Jesus que é forte Que insiste conosco e que diz Olha, levante-se, vamos para a frente Coragem E depois diz ao homem Cuidado para não acontecer coisa pior Não voltes a pecar São recomendações também muito práticas Que podem orientar nossa vida nessa quaresma É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.